Fala, amante de tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altariz, você está no canal GTG Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste do PS 2021 e como vocês podem ver, o jogo já está aberto. Estou aqui, galera. E olha só, a tela bloqueou aqui, deixa eu desbloquear a tela. Pronto! E vamos ver aqui o gráfico dele. Está pedindo para baixar aqui, vamos baixar rapidinho. Então vamos ver aqui a qualidade gráfica, clicando aqui nesses três pontinhos para a gente ver qual é o gráfico que está colocado. Então, olha só, qualidade gráfica, nós vamos lá que tem o alto. Vamos colocar aqui no clássico. Pular. Ok, pegar qualquer um aqui. Então o jogo está aberto aqui, vamos lá para a partida, campanha. Opa, vai, vai. Campanha, partida de ação. Partida. Procura na partida. Contra o PSG, vamos, vamos. Próximo. E confirmar. E aí eu vou dar play aqui para a gente ver quanto tempo que a bateria dele vai caindo. E vamos olhar aqui quanto de porcento está a bateria dele agora. Ele está com 79% de bateria quando a gente está começando a jogatina. E vamos lá para ver até quanto que a bateria dele vai cair aqui durante a jogatina. Vamos aumentar o volume. Vamos ver aqui quanto está o FPS já. Vai. Não está abrindo. Não está abrindo aqui o modo game para a gente ver o FPS dele. Não está abrindo. Estou tentando abrir e não está abrindo. Vamos ver se agora abre. Não está abrindo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, está rodando bem. Está dando umas meias travadas, mas nada demais. Olha, saiu ali. Beleza. Opa. Opa. Roubou a bola. Vamos marcar. Vamos marcar em cima. Cadê o segundo marcador? Pressiona. Opa. Roubamos. Aí, ó. Agora vamos para cima. Está dando para jogar tranquilo. Não estou vendo o travamento. Cadê alguém no meio? Cadê alguém no meio? Vai ver ninguém? Aí, ó. Vamos ver a comemoração. Não estou conseguindo puxar aqui, ó. Não estou conseguindo puxar aqui o game mode para a gente poder ver quanto que está de FPS. Nos outros jogos, se você conseguir assistir aí os outros vídeos, você vai ver que dá para puxar o game mode e ver quanto que está de FPS, quanto está consumindo de GPU, de CPU. E aqui no PS 2021, não estou conseguindo fazer isso. Não sei por quê. Olha lá. Passou sozinho. Sozinho, igual o Luciano da Casa fala. Sozinho. Lançamento lá para frente. Opa. Marcação duríssima. Não deixa. Não deixa. Não deixa espaço. Não deixa espaço. Não deixa espaço. Boa. Ó. Tocou para o cara que está sozinho ali. Aí, ó. Roubamos. Vamos, vamos, vamos. Passou a bola. Tocou ali para o Godoy. Godoy sozinho. Vai fazer o lançamento do outro lado. A marcação estava atenta e pegou a bola. Lançou ali. O celular não está esquentando. Está com a temperatura normal ainda. Não estou percebendo ele esquentando. Questão de jogabilidade. Está funcionando muito bem para jogar aqui no gráfico mais alto. Não está travando. A qualidade, aos meus olhos, está boa. Não está ruim. E eu estou conseguindo jogar tranquilamente. Vamos ver agora se a gente faz um gol. Gol. Do Cruzeiro. Não é o Cruzeiro, mas a gente comemora com o seu outro Cruzeiro também. Ha, 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 ha. Façou ali, o Godoy fatiou para o lado direito. Fez um golaço. É do gigante. É do sinistro. É do cabuloso. Oh, meu pai. Eu sou Cruzeiro, meu pai. Tiago Balou. Um Cruzeiro. Pegou uma bola ali e mandou para o fundo da rede. Ha, ha, ha. Sou um péssimo imitador. Um péssimo imitador. Mas, como vocês viram, está dando para jogar tranquilamente aqui no Realme 7, o PS 2021, sem nenhum problema. Então, como vocês viram aí, deu para jogar tranquilamente no gráfico mais alto. Então, como vocês viram, em 4 minutos vamos ver o quanto que a bateria dele caiu aqui. Olha só, 78%. O que eu vejo é que ele cai em média 4% a cada 10 minutos, o que dá para você jogar umas 4 horas aí com ele. E aí, depois você vai e coloca ele no carregador que rapidinho ele tem um carregamento rápido aí e você vai conseguir recarregar ele. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo, compartilhar pelo menos para dois amigos aí para a gente bater a meta de mil inscritos ainda nesse canal para a gente comprar outros celulares e poder fazer mais testes aqui para você. Então, é isso. No sininho, nas redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços. Abraços.